e fala meus amigos pescadores bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu primeiro equipamento ultralight perdão por eu não tá no vídeo aparecendo cara eu tô muito gripado eu tô só o bagaço terminei agora um dia de serviço um dia de trabalho e recebi uma varinha e um bolonetezinho para ultralight hoje a varinha pela manhã e um bolonete à tarde então vamos lá galera eu quero ver primeiro a varinha essa varinha tão cobiçada em todo o brasil nas lojas de pesca aí difícil você achar demais esse equipamento é uma varinha tô rasgando aqui ó tá lacrado tentar uma forma de mostrar tô abrindo aqui ó esse tubo ela já tá saindo ó tá saindo a varinha bolha deixa eu tirar tá num plástico bolha muito leve cara olha só ela veio no plástico bolha bem embalada tá soltado parabéns aí que varinha top cara olha só pra molinete olha a marca dela tá lá o speed prime preço não sei se deu pra ver aí ó essa varinha é show galera muito leve mais leve do que eu imaginava tá bem embalado ó no plástico bolha espaçadorzinho top top demais minha primeira varinha ultralight tá puxar o plástico aqui tá muito bem embalado show show de bola galera todos os passadores estão ok é uma varinha interiça tá ruim aqui a posição deixa eu afastar olha lá varinha speed prime de 4 a 6 libras aqui ó 6 libras e isca de 4 a 10 gramas ação média rápida ela tem se não me engano 1 metro e 83 show de bola aprovada e aqui vamos ver né que é que tem aqui pra nós depois eu faço um vídeo aí mostrando fazendo tipo um box né aqui é só pra abrir mostrar o material veio ok a galera qualquer dúvida aí deixa no comentário se você já tem um material desse fala isso é bom por aqui em João pessoa tá chovendo começou a chover são mais ou menos umas sete e meia da noite eu acho começou uma chuva pesada que é o molinete zinho que eu vou usar com essa varinha tá bem embalado viu cara uma embalagem dentro da outra meu amigo negócio aqui aqui veio de alagoas bem próximo aqui ó o molinete é o joker milo joker será que ele é rosa galera eu tô achando que ele é rosa o molinete é rosa mano ai que tudo hahaha cara amei adorei hahaha aqui dizem que o molinete era azul cara mas tudo bem tudo bem ele tá em ordem é o que presta é o que vale vamos pescar com ele vai ser aparelho aí qual é a sua opinião qual é a sua opinião ô cara que droga o molinete veio rosa deixa eu ver se eu acho aqui na na etiqueta cara eu tenho comprado como azul mas tudo bem ó não tô achando o papel cara tem um papel que vem junto aqui mas enfim galera o molinete é rosa que besteira ó snapzinho bem pequenininho cara distorcedorzinho pequeno como é o caso do molinete vou pescar com molinete o molinete ele enrola a linha assim pode ser que a linha fique tossida e a isca que vou testar pra pescar traíra é essa espinezinha de 7 gramas gostei muito quando vi ela muito linda muito linda peraí que eu vou abrir aqui pra você ver junto comigo achei muito linda essa isca nunca usei nunca pesquei com esse tipo de isca achei lindo isso aqui ó parece um tucunarezinho isso aqui vem girando dentro da água ó só tem dois e aqui uma cabecinha de peixe e aqui é que tá o anzol eu não falei da linha a linha eu comprei 100 metros de uma linha de 10 libras cara foi a mais fina que eu achei mas eu já tô vendo outra ali que é 0.04 milímetro essa daqui é 0.06 olha só cara como é fininha 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 um fio de cabelo tem 100 metros pra colocar no meu lindo molinete rosa haha show valeu galera speed prime hoje é dia 18 de agosto eu acho de 2021 na verdade essa vara eu tinha já reservado pra um cliente mas ele ficou ele deu uma enrolada ali no pagamento daí pediu pra mim segurar falei cara infelizmente eu posso segurar só se tu aí me dá um sinal né porque isso é complicado assim acontece muito aí de a gente segurar a vara pro cliente e ele acabar não ficando depois daí no fim pô ele não deu certeza não deu sinal né daí a gente pegou e botou disponível lá a última unidade né de carretilha eu ainda tenho ela foi a última mesmo tchau 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 tchau